Olá, pessoal! Seja bem-vindo à correção da prova do TJ de São Paulo. Comigo sou eu, a professora Deysa Aracá, que a nossa matéria de correção hoje é processo civil. Você viu a prova? O que você achou? Dando uma olhada na nossa prova, a gente viu que a banca seguiu todo o perfil dela dos concursos anteriores, da última prova dada. Não saiu muito do perfil, teve questões que exigiu de você uma interpretação no formato e no jeito que a Fundação Getúlio Vargas sempre exige. Então, hoje a gente corrige a versão número 1 da prova, e aí o gabarito que acompanha a nossa correção é disponibilizado para vocês, mas se você preferir, já pode fazer a anotação aí no seu material, ver no que você deu mole, ou de repente pensou assim, nossa, a prova foi super boa e eu me dei super bem. Então, vamos lá, abre aí com a questão 38. Como a gente já sabe, a banca da FGV, ela vem sempre no seu percentual, na sua forma interpretativa. Lembra que no concurso anterior, também a primeira questão de processo civil abriu exigindo conhecimento de você de impedimento e suspeição, e quem fez a última prova como treino se deu bem, tirou essa de letra. Então, vamos lá, Manuel propôs a ação de reparação de danos em face de Afonso. Então, se é Manuel que propôs, eu vou entender Manuel na parte autora e vou atender Afonso como réu. A ação foi distribuída perante a quinta vara cível da comarca de Montes Claros, e assim que a ação foi distribuída, Manuel, que é o autor, buscou informações na internet sobre o juiz titular Francisco e descobriu que ele era, atenção agora, amigo íntimo. Opa, deixa eu tirar essa configuração horrorosa e botar essa aqui que é melhor. Que ele é amigo íntimo. Nós estudamos, dentro do código, duas formas de perda de imparcialidade. Nós temos os dois conceitos de impedimento e suspeição. Suspeição nos traz a ideia de subjetividade. É aquilo que precisa ser provado. Já o impedimento, ele já é mais ríspido. Ele é assim, tem que se afastar. Tanto que o código fala assim, é vedado ao juiz. Não tem mais, mais, mais. No impedimento, o afastamento é o objetivo porque ele decorre em lei. Já na suspeição, pode ou não pode? A gente sabe que o conceito de ser amigo ou de ser inimigo é um conceito muito subjetivo. Que o simples fato, por exemplo, do advogado ou da parte ser conhecida do juiz, existe um salto enorme em se afirmar que esse tipo de vínculo pode acarretar uma imparcialidade. E é por isso que no enunciado, quando ele fala amigo íntimo, opa, traz suspeição. Porque eu tenho que provar a existência, não só da amizade, mas que esse vínculo de amizade seja o suficiente para acarretar o juiz a perda da imparcialidade. Então, vamos lá. Acolhida a alegação, quem é que vai alegar? É o Manuel, é a parte autora. Então, a gente vai ver aí também a questão de prazo. Tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará Francisco. Quem é o Francisco? O juiz, nas custas, irremeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso dessa decisão. Em relação a recurso, eu fico muito tranquila, porque você também sabe da existência do princípio do duplo grau de jurisdição. E na grande maioria das decisões judiciais, nós temos sempre a possibilidade de interposição de recurso. Então, eu acho que nessa A, não seria problema a existência ou não de recurso. Mas, quando a gente fala acolhida a alegação, significa que o juiz também pode receber a impugnação, a recusa, o aceite dele como magistrado, e de repente ele mesmo se afastar do processo. Mas, a partir do momento que a questão coloca o tribunal, fica subentendido que quem julgou essa suspeição foi a segunda instância. E é ela mesmo que vai julgar, né? Imagina se o próprio juiz vai julgar se ele está impedido ou se ele está suspeito. Seria uma grande, né? Um grande contrassento. Então, a gente já sabe que a A é a correta, mas vamos ler as outras alternativas e também vamos ler a fundamentação legal para essa alternativa. Vamos lá. Reconhecido o impedimento, opa, não é causa de impedimento. Caso o Francisco não reconheça o pedido de suspeição, será distribuído o incidente para o tribunal, até aí estava certinho. E enquanto o relator não declarar o efeito que é recebido, o erro passa a ser aqui, ó. Não será possível o pedido de tutela de urgência. Gente, lógico que vai. Porque se a ideia da tutela de urgência é de que você precisa de uma medida agora, é porque não dá para ficar esperando o processo se resolver. Então, não seria razoável não se admitir um pedido de uma coisa que eu preciso agora, enquanto está se julgando o pedido de tutela. Então, nesses casos, a gente sabe que vai haver o substituto legal. Então, vamos lá. Manuel, que é o autor, deverá guardar a primeira oportunidade para falar nos autos e apresentar o pedido de suspeição. Não, não. Porque se o Manuel é o autor, a próxima manifestação do Manuel seria numa eventual realização de uma audiência de conciliação ou mediação, ou, quem sabe, até na réplica da contestação. Mas não é isso que a lei processual diz. A lei processual diz que no momento em que a parte descobre que o juiz está suspeito ou impedido, ela tem 15 dias a contar do conhecimento do fato para poder alegar a exceção de suspeição ou de impedimento. E por que é do fato? Porque você imagina, o processo correu, correu, correu. E aí, eu, tipo, descobri que o juiz está suspeito depois da sentença, né? E a gente sabe que toda decisão que é proferida por um juiz que não é imparcial, acarreta nulidade. E aí, eu tenho que provar em que momento que eu soube. Porque você já imaginou que se eu sou uma advogada má-intencionada, eu ia deixar o processo correr, 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 e depois quando estivesse lá no processo de execução, o juiz está impedido, não é? E aí, eu estaria praticando um ato de mais pura má-fé, tá? Manuel terá o prazo de 15 dias, aqui o erro está no prazo, né? Que a gente sabe que são 15 dias a contar do conhecimento do fato, em petição específica. E o outro erro também seria a alegação de impedimento de Francisco, que não seria o impedimento, e seria a suspeição, né? Então, vamos lá procurar a base legal, para que você não tenha dúvidas, ó, a suspeição, né? Na hipótese aqui, ó, de quando é amigo íntimo, então, pô, com isso, já mata e arrasa de cara, para quem entendeu que fosse impedimento. Impedimento, lembra que o impedimento é o objetivo, o impedimento não tem que ser provado, o impedimento é imediato. Ó, o artigo 146, aí, versão do sobre o prazo de 15 dias, a contar do fato, do conhecimento do fato, então, você vê aí que não tem nem nada de prazo para se manifestar, né? Que vai ser dirigida ao juiz do processo, onde o juiz do processo, ele pode se afastar, ou ele pode dizer, não, eu não estou impedido, não. Nesse momento, né? Aqui, no parágrafo primeiro, se o juiz reconhece a suspeição, ele ordena a remessa para o seu substituto legal, mas, caso o juiz não entenda, ele determina a autuação em apartado, ou seja, fora do processo principal, no prazo de 15 dias, ele, juiz, dá as razões do porquê que ele não é imparcial, e remete o incidente para o tribunal, porque quem irá julgar aí, será a segunda instância. distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, ou suspende o processo, ou não suspende, sem ou com efeito suspensivo. Então, ali na nossa assertiva, é verdade, de fato, é o relator que vai. Mas, olha aí o detalhe, enquanto não for declarado o efeito, ou seja, o processo já está lá com o relator, enquanto ele não declarar o efeito, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Ao substituto de quem? Do juiz. O substituto legal do juiz, que você está querendo aí ter reconhecido, o impedimento e a suspeição. Arremata aí a questão e coloca. Acolhida a alegação, o que é isso? O tribunal disse, realmente você tem razão, esse juiz está suspeito, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao substituto legal. E olha aí, arrematando a letra A, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, vamos ler de novo o gabarito, para que não haja dúvidas para você. Acolhida a alegação, tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará Francisco, lembrando que Francisco aqui é o juiz, nas custas, e repeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível de recurso da decisão, pelo o juiz Francisco. Ok? Na 39, nós temos aí, uma questão que trata do regramento dos atos processuais. Sabemos que os atos processuais têm como regramento serem públicos. Os atos processuais são públicos no sentido lato, publicidade ao acesso ao processo, publicidade também na presença da sessão de julgamento de recurso e nas sessões de audiência de instrução e julgamento que são presididas pelo juiz de primeiro grau. Na nossa letra A, que já abre o gabarito da questão, que consta como dados protegidos do direito constitucional da intimidade, e é isso a leitura, a leitura literal do artigo 189, que isso é verdade, que nem toda a ação de família, não são só as ações de família que violam a intimidade. Pensa, por exemplo, numa ação de erro médico, onde você está discutindo que houve uma falha, um erro médico, e está lá a fotografia da parte pelada no processo, e aí, se tiver publicidade, todo mundo vai acessar a foto pelada da parte, ou de repente, no momento de uma execução de títulos, onde são acostados no processo, a declaração de imposto de renda de alguém. Gente, na declaração de imposto de renda, tem toda a sua vida, onde você tem conta, o seu patrimônio, para quem você deve, se você deve pensão, se você não deve pensão, que também é. Então, quando a gente trata de segredo de justiça, é lógico que a gente não pode pensar que a intimidade e a privacidade estão ligadas a direitos de família. Isso é evidente, evidente. Logo como a gente pensa numa ação de família, a gente já pensa num barraco, num podre, alguém que chifrou alguém, óbvio, não tem como o direito de família não estar ligado à intimidade. Mas, a gente também tem que ter a ideia, no sentido lato, que nem toda a ação que não seja de família, não possa ter também conferido o direito da intimidade através do segredo de justiça. O erro da B, que aí a gente pode fazer uma comparação aqui literal às opções, está no econômico. São nas ações que exigem interesse público, que são os interesses difusos e social, que eu também posso entender como coletivo, mas não relacionado a direito econômico. Porque aí, nós iríamos ter um regramento contrário. 99% das ações trazem consigo o direito econômico, seja numa ação indenizatória, de reparação por dano material, por dano moral, cancelamento de um contrato, a discussão de juros, tudo teria valor econômico. E se a B fosse verdadeira, nós teríamos um regramento inverso. A regra seria o segredo de justiça e a exceção à publicidade. Mas, o nosso código prima pela publicidade dos atos, sendo o segredo de justiça a sua exceção. As que versem sobre casamento, aqui, casamento, separação, aqui, separação de corpos, divórcio, divórcio, separação, aqui, união estável, união estável, opa, processo de inventário e partilha. Tem segredo de justiça? Não. E aqui, está sendo o errado na letra C, inventário e partilha. Que versem, opa, o erro da D, bem de família. Para quem não se lembra, a ideia de bem de família é a ideia da inalienabilidade dos bens por força da proteção daquele seu único bem da família no qual esse bem serve de moradia. O restante todo, a filiação, aqui, aqui na lei, há alimentos e guarda, sendo o erro da letra D, as que versam sobre bem de família. Que versam sobre arbitragem e aí, tudo bem, né? E o erro vem daqui, né? Então, assim, se o segredo de família foi dado lá no juízo arbitral, ele vem para o TJ com segredo. Então, vamos lá. Inclusive, sobre o cumprimento da casa arbitral, então aqui você consegue perceber que até que esse momento está idêntico, né? E aí é onde começa a vir um erro. Ainda que não haja comprovação de confidencialidade. E aí o erro está que se a confidencialidade veio do juiz arbitral, essa confidencialidade chega também ao TJ também em segredo de justiça. Vamos lá. outra questão que necessita de você a interpretação não tão clara como o artigo 39 é uma questão que traz sob a tutela de urgência de forma antecedente, né? E você vai perceber que essa questão traz para você no sentido literal dos artigos e é por isso que eu sempre falo, repiso e aviso que quando se estuda para concurso a nossa Bíblia é a lei, né? Tem que se fazer leitura ao código de processo civil, ele é que é a sua lei, né? Então vamos lá. Matilda sofreu um acidente de carro e necessita de uma cirurgia de urgência. Nessa ideia, né? Que ela sofreu um acidente e precisa de uma cirurgia de urgência, você entendeu que é uma parada punk. Eu preciso agora é uma cirurgia emergencial, né? Porque a questão está te levando a isso, a questão está conduzindo você a essa ideia de emergência. Mas, ao dar entrada no hospital, descobre que seu plano de saúde não não concedeu a autorização para a realização da cirurgia. Então, ok. Então, o plano não concede, a gente tem que pensar aí, é uma coisa que dá para esperar o processo todo? Não dá. Então, está aí presente um dos princípios que é o perigo da demora. porque toda a questão está direcionando você que é uma cirurgia que precisa ser feita na forma emergencial. Beleza. Diante da urgência, Matilda opta em propor uma ação pedindo tutela antecipada em caráter antecedente. O que é isso? Ela precisa agora e aí ela vai entrar com o processo principal para autorizar imediatamente a cirurgia e evitar o risco de mora. Então, aí a gente tem comprovado nesse momento o perigo da demora. O juiz concede a tutela, lógico, que diante de toda a narrativa da necessidade da emergência, lembra que a tutela quando ela é concedida, o juiz concede e depois a gente discute o direito. E a gente sabe que essa tutela ela também é provisória, ela precisa da confirmação no momento do julgamento do processo na fase dispositiva da sentença. Então, vamos lá, deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação. Então, onde está o erro da A? Ó, no prazo. Eu já trouxe para você aí o artigo 303.1 para você que marcou a letra A ver que o erro está onde? No prazo. Vamos lá. B, deverá indicar na petição inicial o valor da causa. Gente, o valor da causa não era requisito processual somente para a casa de tutela. você sabe que está lá no artigo 319 que a gente tem que atribuir um valor da causa ainda que o pedido seja genérico, ainda que não se alcance um valor economicamente atribuível nesse momento. Então, fixar o valor da causa, você realmente é. Que deve levar em consideração o pedido da tutela final? Sim, por quê? Porque a tutela é provisória, mas ela tem que ser confirmada. e em que momento que ela vai ser confirmada na sentença? Então, está aí a nossa letra B que reproduz o artigo 303 aí no seu parágrafo 4. Repara aí, na petição inicial o autor terá, olha aí, não é poderá, ele tem que indicar porque isso é requisito da petição inicial. Inclusive, você sabe que é sobre o valor das causas, da causa que são calculados os valores devidos de custas. Então, em relação a isso, não há nenhuma dúvida que deverá ser considerado o pedido da tutela final. Verdade, porque esse pedido da tutela final é que se alcança o valor de reconhecimento de custas. Não poderá indicar que seu pedido é limitado ao requerimento da tutela antecipada, tendo em vista o princípio da assessoridade necessária da tutela. Vamos lá. nos casos de urgência que for contemporânea, que esteja acontecendo no ato da propositura da ação, olha aí, o pedido da petição pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. E onde está o erro da C? O erro da C está que não poderá haver essa limitação. então você faz a leitura do 303 e você vê claramente que o gabarito da C está errada. Por quê? Porque o Código de Processo Civil admite que poderá haver essa limitação. Segue aí na letra B. Poderá aditar a petição inicial nos termos dos autos. Olha aqui o erro mediante o reconhecimento de custas complementares. Olha aí o artigo ele pode ele tem que realmente aditar aditar está no sentido de complementar lembra que emenda da petição inicial é outro conceito a emenda está quando o juiz verifica que a petição inicial não está pronta para julgamento daí você emenda e emenda está no sentido de conserto aditar está no sentido de acrescentar e olha aí a ideia o texto do parágrafo terceiro dizendo que o aditamento pode acontecer sem a incidência de novas custas processuais daí fazendo a leitura do parágrafo terceiro não deixa qualquer dúvida como a alternativa D está incorreta na letra E terá o processo será o processo extinto se não realizar o aditamento da petição inicial com resolução do mérito ou será que é sem resolução do mérito então vamos lá caso entenda que não há elementos para concessão da tutela o órgão jurisdicional determinar determinará a emenda aí sim a emenda o conserto a retificação da petição inicial no prazo de cinco dias sob pena de ser indeferida e do processo nós sabemos que o caso de indeferimento da petição inicial é por conta de falta de cumprimento de algum requisito processual nós sabemos que quando o juiz indefere a petição inicial é porque não está havendo julgamento do mérito e nesse caso o processo é extinto sem resolução do mérito então está aí a quarenta né também na leitura do parágrafo sexto não deixando qualquer dúvida do nosso gabarito e do porquê também a letra é encontra-se errada vamos lá quarenta e um nós temos aí a prestação de fazer e de não fazer e de entregar a coisa né nós sabemos que a prestação de fazer é quando você quer por exemplo que o réu faça ou não faça alguma coisa já entregar a coisa a entregar a coisa nós estamos falando de um objeto a entrega de uma coisa que está delimitada dentro da petição inicial né geralmente quando nós temos em regra a condenação de que o juiz quer que faça ou que não faça alguma coisa essas condenações ela vem acompanhada de prazo e multa prazo e multa pode ser chamado para você sobre as trentes as trentes é a condenação de prazo e mais multa se não se ficar assim ó julga o procedente pedido e condena a companhia elétrica proceda a relegação da luz ponto se fizer assim se não colocar prazo você não concorda comigo que a companhia elétrica nunca vai proceder então como nós temos uma sentença que você quer que o réu faça alguma coisa por exemplo você determina o que tem que ser feito e faz duas coisas multa mais prazo se não tiver multa mais prazo cara não vai fazer nunca né agora já na obrigação de não fazer a multa ela é arbitrada em contrário centro ela vai ser por exemplo aplicada no momento em que o ato de abstenção o ato de não haver o cumprimento seja descumprido exemplo julgo procedente o pedido e determino que o réu não proceda o levantamento do muro que ele não levante o muro ó obrigação negativa que não lance o nome do consumidor ao rol de devedores ó abstenção essa é uma conduta negativa mas a multa vai incidir na ocasião em que o réu deixar de se abster então peraí ah eu eu tenho uma ação onde foi posto por exemplo que o réu não era pra botar o nome da pessoa no SPC e lançou a multa vai passar a incidir a partir do momento que ele violou a ordem de abstenção né e assim mesmo também vai ser a entrega das coisas a gente vai ter o binômio de prazo mais tempo porque se não for fixado prazo né pra poder comprimir e multa cara o cara vai ficar vai cumprir quando ele tiver fim e não é isso então lê aí a indenização por perdas e danos perdas e danos é o prejuízo quando a gente tem a leitura de perdas e danos eu posso estar lendo aí dano material e dano moral dar-se-á sem prejuízo de multa isso é verdade ó periodicamente tempo prazo aqui é o prazo para compelir o cumprimento específico da obrigação até aí tá valindo né desde que mediante requerimento da parte opa lê aí o 537 comigo a multa opa independe do requerimento da parte então aí você já viu o erro da A né violando totalmente o artigo 537 vamos lá para a concessão da tutela específica destinada a inibir então você concorda que inibir tá na ideia de abster tá na ideia da obrigação de que de não fazer a reiteração ou a continuação de um ilícito é necessária a existência de culpa ó ou dolo ou seja eu fui condenada a não fazer aí eu fiz e aí eu tenho que provar houve culpa ou houve dolo presta atenção no parágrafo único do artigo 497 ó para a concessão da tutela específico lindo para destinar a inibir a prática lindo de novo a reiteração e continuação de um ilícito ou a sua remoção até aqui ó reproduziu o artigo onde começou a ser o erro da B é necessária a existência ou seja era necessário que você tinha que provar olha isso é irrelevante né a demonstração de culpa e dolo ok segue aí vamos ver a obrigação somente será convertida em perdas e danos não entendi professora o que seria essa conversão de perdas e danos eu não sei o que é isso então vamos lá na condenação original o juiz por exemplo determina que seja feita por exemplo a entrega de um quadro né lá na sentença original beleza mas aí o devedor diz assim aí ó seu juiz eu não tenho como entregar o quadro porque o quadro pegou fogo se tornou impossível eu fazer a entrega e aí o credor faz assim então já que não tem como você me entregar esse quadro eu quero o valor do quadro equivalente e pecúnia o que é isso eu vou converter eu vou transformar a determinação de me entregar no quadro em você me pagar o valor equivalente do quadro por quê? se você não pode me entregar então se você não pode me entregar eu quero o equivalente do valor em dinheiro isto é converter uma obrigação em perdas e danos leu 499 a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou obtenção por resultado prático equivalente o que você percebeu que a letra C que é o gabarito da questão praticamente reproduziu o artigo 499 praticamente não reproduziu foi lá até e copiou o artigo 499 não dá nem para questionar esse gabarito vamos lá letra D se procedente o pedido considerar tutela específica não sendo possível a determinação que assegurem a obtenção pelo resultado prático equivalente então vamos lá na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer o juiz julgando procedente concederá aqui tutela concederá aqui tutela específica e determinará olha aqui ou determinará providências não sendo possível a determinação de providência peraí ou ele concede a tutela específica e ou determina está vendo não sendo possível a determinação pelo resultado prático e aí você vê no 497 que ele ou concede ou ele determina letra E olha aqui ou aqui determinará a providência vamos lá na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade acompanha aqui igual ó a sentença que julgar procedente ou pedido aqui igual 501 mesmo antes uma vez transitada ó aqui está dizendo na letra E que não houve o trânsito tá vendo e no 501 uma vez transitada né então a letra da E que a gente tem é que a letra E considerou antes do trânsito eu posso exigir a declaração e olha aí no 501 que faz se necessário o trânsito estando a letra E errada vamos lá Agatha aí Agatha iniciou um processo opa em autos eletrônicos no qual propôs a ação de obrigação de fazer em face de uma autarquia municipal então estamos diante de uma ação que está que versa movida em face da fazenda pública houve a citação apresentação de contestação teve produção de provas mas a sentença foi julgada improcedente tendo sido julgada a ação improcedente nós temos a ideia de que Agatha foi sucumbente Agatha perdeu a ação inconformada ela decidiu interpor recurso de apelação verdade está tudo certo contra a ação contra a sentença que julgou improcedente caberia somente a Agatha o recurso de apelação porque faltaria o município o interesse processual uma vez que ele se saiu se consagrou o vencedor da ação então até aí tudo bem o recurso é realmente da Agatha então vamos lá ela está dispensada do recolhimento do preparo nós sabemos que o preparo são as custas preste atenção Agatha está dispensada do pagamento de custas não sei mas como no enunciado não informou ter a Agatha será Agatha ou não beneficiária da concessão da gratuidade de justiça então eu tenho por entendido que ela não é beneficiária da gratuidade de justiça até porque o enunciado não falou nada não sendo a Agatha beneficiária da gratuidade de justiça ela tem que sim recolher o preparo né então aqui eu o preparo aqui está no sentido das custas processuais então deve Agatha fazer o recolhimento de custas sim porque se o recurso não tiver preparado nós estamos diante né da deserção ok segue o baile vamos lá e do porte de remessa realmente o porte de remessa vai estar dispensado mas o que não está dispensado é o recolhimento do preparo tá será intimada a pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro sobre pena de deserção se não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo até aqui estaria certo onde está o erro inclusive o de porte de remessa e de retorno lê aí o meia o mil e sete para mim com parágrafo quarto lê lá o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo inclusive o de porte de remessa e de retorno será intimado na pessoa do advogado opa certinho para realizar o reconhecimento em dobro perfeito sob pena de deserção legal onde está o erro da B inclusive do porte de remessa de repouso utiliza aí a justificativa do parágrafo terceiro onde diz que é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno ok letra C está dispensada de realizar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno se fosse tratar a ação no qual figura como uma da parte a autarquia gente a dispensa do pagamento de custos é da autarquia não é para ela a águida então quer dizer que só porque o município está no polo da ação geral tem dispensa de custos não lê aí o parágrafo primeiro do mil e sete onde delimita que a dispensa das custas é somente para o município não sendo ampliado essa dispensalidade de custos em favor de ágata lê lá são dispensadas de preparo inclusive de porte de remessa e retorno os recursos interpostos pelo MP ou os recursos interpostos os recursos apresentados por quem aqui pelo município e respectivas autarquias então essa dispensa de preparo não atinge águida a dispensa do preparo é apenas para o município vamos lá poderá no prazo de cinco dias efetuar o preparo se provar justo impedimento caso em que o relator peraí releverá relevará a pena por desdeseção sendo cabível recurso por parte da autarquia municipal eu ficaria com medinho dessa alternativa mas vamos lá fazer a leitura do parágrafo sexto que aí não tem jeito vamos lá provando o reconhecimento justo impedimento não recorreu por exemplo porque aconteceu alguma coisa que impediu sei lá greve dos bancários greve dos servidores da justiça acabou luz no tribunal não sei justo motivo é uma coisa que está ligada de uma coisa que está vinculada e vinculada a uma questão imprevisível caso em que o relator relevará sim a pena de deserção por decisão opa irrecorrível ah então onde está o erro da D sendo cabível recurso não 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 cabe recurso na decisão onde o relator determina releva aí o recolhimento e dá o recolhimento de cinco dias porque ele reconheceu que houve um justo motivo um justo impedimento lembrando que o justo motivo é o justo impedimento é algo imprevisível letra E não será punida com a aplicação de pena de deserção se na hipótese de dúvida quanto o recolhimento é em razão de um equívoco de um erro no preenchimento da guia de custas o relator intimar para sanar o vício no prazo de cinco dias então lê aí o parágrafo segundo a insuficiência do valor do preparo inclusive no porte de remessa e de retorno lembra que a dispensabilidade do recolhimento de porte de remessa e de retorno está apenas para autos eletrônicos né implicará na deserção se o recorrente intimado na pessoa do advogado não vier suprir em cinco dias ou seja se houver o pagamento no prazo de cinco dias deixou não há que se falar na aplicação de pena de deserção ok nós temos agora uma questão que trai sobre juizado especial cível nós sabemos que a lei dos juizados cíveis é a lei nove mil e noventa e nove de noventa e cinco sendo essa lei nove mil e noventa e nove de noventa e cinco evidente que a questão e o gabarito das questões está ligada não ao código de processo civil e sim a lei nove mil e noventa e nove então vamos lá em que pese aplicação do princípio da oralidade isso é verdade né junto com os princípios da informalidade né e que a gente sabe também que a parte pode estar indo ao tribunal desassistida desacompanhada de advogado e é por isso que a lei nove mil e noventa e nove ela simplifica né e ela diz que a gente pode instalar o processo de forma oral e né quem vai reduzir a termo esse pedido oral é a secretaria do juiz então vamos lá já ver de cara o erro da A em que pese a aplicação do princípio da oralidade está previsto né na lei nove mil olha aqui não é tá aí o erro possível instaurar apenas com apresentação de pedido oral olha aí o artigo 14 lembrando que aí o artigo 14 não é do código de processo civil e sim da lei nove mil e noventa e nove que diz que o processo pode ser instaurado sim através de pedido oral a secretaria do juízo e esta secretaria que cumpre a redução a termo havendo pedido contrapostos pedidos contrapostos poderá ser dispensada a contestação e ambos serão apreciados na mesma sentença quem faz o pedido contraposto é o réu né e olha aí a ideia do parágrafo 17 havendo pedidos contrapostos poderá ser dispensado a contestação formal e ambos os casos serão apreciados na mesma sentença então aí você consegue verificar a reprodução do artigo 17 da lei nove mil e noventa e nove não havendo e não deixando qualquer dúvida quanto o gabarito da questão é lícito formular pedido a secretaria desde que certo e determinado está aí o erro da questão porque o parágrafo 14 no parágrafo segundo diz que eu posso sim formular pedido genérico ok então o erro da C é a delimitação na formulação do pedido apenas nos levando a crer que esse poderá ser feito de forma certa e determinada ok me desculpe aí na 43 ainda os pedidos poderão ser alternativos alternativos é o uso do ou ou isso ou aquilo quando a gente usa o pedido do ou cabe ao devedor a escolha excelência eu quero a troca da geladeira ou o dinheiro de volta quando eu falo se eu quisesse a geladeira eu falaria excelência eu quero a geladeira mas não é esse o caso eu quero a troca da geladeira ou o dinheiro de volta no subsidiário a ideia eu quero a troca da geladeira mas se não der eu quero o dinheiro de volta no cumulado na ideia do cumulado eu quero os dois pedidos eu quero o dano material e o dano moral eu fiz uma acumulação não é acumular é acumular mesmo ainda que não conexo gente conexão está na ideia de ter que haver com aquilo que se pede na petição inicial então quando eu faço um pedido cumulado é óbvio que esse pedido tem a ver tem que ter a ver com aquilo que eu peço então olha aí o artigo na alternativa D o erro não está no pedido alternativo no pedido cumulado ou até no pedido subsidiário o erro tá é que a alternativa afirma que não pode ser conexo quando na verdade tem que ser conexo e essa conexão eu devo entender que deve estar ligada relacionado a petição inicial tá na letra E registrado o pedido realizada a distribuição e a atuação é designará sessão de conciliação o erro aí tá registrado o pedido olha aqui acompanha aqui comigo ó igualzinho aqui ó registrado o pedido olha a leitura independe de distribuição e aqui tá realizada a distribuição a secretaria designará o erro tá aqui na realizada onde nós temos na leitura do artigo a impossibilidade aí a dispensalidade do registro na última nossa questão nós temos a lei do juizado fazendário e aí nós temos aí a resposta através da lei 12.253 né que vai acompanhar opa sumiu aí né deixa eu tentar colocar aqui de novo a lei 12.253 lei dos juizados fazendários lembrando que o juizado fazendário a distribuição ela é a competência dela é absoluta para casos que versem até 60 salários mínimos vamos lá poderá o conciliador para fins de encaminhamento de comissão de composição composição acordo amigável ouvir as partes e as testemunhas sobre os contornos fáticos do fato da controvérsia da controvérsia daquilo que se discute olha aí o artigo 16 parágrafo primeiro poderá o conciliador para fins de encaminhamento de composição amigável nossa tá praticamente reproduzindo o parágrafo primeiro ouvir as partes e as testemunhas sobre os contornos fáticos da controvérsia então sobre o gabarito da letra A não tem nem o que se comentar uma vez que ele reproduz o parágrafo primeiro do artigo 16 da lei 12.253 vamos lá juízes leigos ficarão impedidos de exercer advocacia a exercer advocacia perante né os juizados especiais da fazenda instalados em todo o território nacional enquanto desempenho de suas funções aqui perfeito onde está o erro nos dois anos subsequentes você vê que na leitura do parágrafo primeiro do artigo parágrafo segundo do artigo 15 não existe a indicação desse impedimento nos dois anos subsequentes ele fica impedido no território enquanto exercer a função de leigo cabe o conciliador sobre a supervisão do juiz leigo conduzir a audiência não é o juiz leigo né o juiz leigo aí ele é um auxiliar quem vai quem vai supervisionar é o magistrado togado então vamos lá cabe ao consolador sobre a supervisão do juiz conduzir a audiência de conciliação os juiz leigos serão recrutados entre os advogados com mais de cinco anos não a exigência da lei são de dois anos de experiência também não deixando qualquer dúvida do erro da letra D porque o erro da D está simplesmente ligado no 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 tempo né enquanto na na assertiva trata de cinco anos na leitura do parágrafo primeiro nós temos aí a exigibilidade de dois anos os conciliadores e os juiz leigos são auxiliares da justiça e poderão ser o primeiro estudante de direito não entre os bachareis de direito e o segundo entre os advogados com mais de dois anos ok sendo aí não deixando qualquer dúvida aí sobre o porquê de estar errado a alternativa é né com isso eu finalizo a correção da prova né com a apresentação dos dispositivos legais não há qualquer dúvida sobre a correção da prova a prova veio muito na tradução de dispositivos legais e ao meu ver não cabe nenhum recurso aí a ser movido nas questões de processo civil né espero que você tenha tido êxito na sua prova né aguardando você num próximo encontro na próxima oportunidade ok deixo aqui o meu abraço e espero você numa próxima oportunidade tchau 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 tchau